A CIDADE NO BRASIL 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 OUÇA OUÇA Vou te ensinar o que me sei. Execuções são muito mais perdidas quando o Martin acha que tem alguma chance em contra o leão. OUÇA 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 O que é isso? 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 Nas profundezas da boca do inferno, minha alma foi completamente despedaçada. Só me restava juntar os cacos. Mas algumas partes precisam ser substituídas. Vou precisar de uma delas agora. um antigo talismã imbuído na magia da colmeia. Sem ele, não teremos como extrair o verdadeiro poder da essência do pesadelo. Com essa união, daremos o primeiro passo para desvendar os segredos da pirâmide. O primeiro de muitos. Mais essência exige mais magia da colmeia. E eu não tenho nenhuma das duas. Consiga ambas. E o caminho para a pirâmide nos será revelado. E o caminho para a pirâmide nos será revelado. E o caminho para a pirâmide nos será revelado. E o caminho para a pirâmide nos será revelado. E o caminho para a pirâmide nos será revelado. E o caminho para a pirâmide nos será revelado. E o caminho para a pirâmide nos será revelado. O que você descobriu? Senti você se aproximar. É como a rainha disse. O que você descobriu?